4 horas da manhã desta terça-feira, a reportagem da TV Difusora se encontra aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Aqui ao meu lado está o investigador Rocha, onde nesse exato momento irão cumprir mandado de prisão a uma residência a informação que é um assaltante. Rocha, quais as informações que a Polícia Civil já tem a respeito desse mandado de prisão e desse favor de um assaltante aí de banco, é isso? Na verdade nós estamos nesse momento saindo para cumprimento de uma mandada de prisão em desfavor de um elemento conhecido como Francisco Flávio Gonçalves, vulgo Flavinho da comarca de Alexandria, no Rio Grande do Norte. O que esse Flavinho teria feito, Rocha? Ele, segundo informações, assuspeira que ele esteja envolvido em assalto a bancos e, inclusive, até alguns de seus parceiros, no momento da perseguição, da polícia na perseguição à quadrilha, teriam sido abatidos. E ele conseguiu fugir e nos parece que ele está homicidiado aqui na cidade de Bacabal. Informações que é um indivíduo de alta periculosidade, né Rocha? É de muita periculosidade, nós estamos aqui saindo com um efetivo não tão razoável, né, mas a gente tem que contar com o apoio da Polícia Militar que vai nos dar aquele suporte, né, porque sabemos que polícia é número. Agora, Rocha, em relação a esse indivíduo, ele já está aqui em Bacabal, já está todo no monitoramento, né? É, já foi monitorado, já foi levantado, já estamos de posse aqui do endereço e agora é só partir para cima dele e seja o que Deus quiser. Como o alvo acorda cedo, a polícia vai chegar mais cedo na hora do que ele acordar, né? Vai chegar, Romário, como é do velho jargão da Polícia Militar, da Polícia Civil vai chegar no cagar dos pintos. Na hora, obrigado, investigador Rocha, e nesse exato momento, ó, a equipe já está se preparando aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, o Rocha levando aí os armamentos, porque lá a informação que a residência é trancada e a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, vai dar esse café da manhã para o Flavinho, que é um assaltante de banco de alta periculosidade. Tchau, tchau.